Quando eu soube que Manuela era candidata a prefeito de Porto Alegre, eu disse que bom. Manuela é uma moça tão interessante e que, apesar de muito jovem, já há muito tempo vem se dedicando à compreensão do que seja o interesse público, do que seja agir em nome desse interesse, dedicar sua vida à questão do interesse público, que, enfim, candidatar-se à prefeita de Porto Alegre é uma decorrência natural de tudo isso, necessária de tudo isso. Eu tenho um apreço muito grande por ela. Gosto muito dela pessoalmente. Admiro, gosto, tenho afeto, tenho afeição, tenho carinho. Gosto de ficar perto dela quando vejo, quando a vejo. Gosto de conversar com ela, aquela fala firme, bonita que ela tem. Se ela quer ser prefeita de Porto Alegre, eu quero com ela. Pronto. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto